Boa noite! Boa noite! O barulho passou um pouco mais forte. Boa noite! Está começando o central de reclamações. Aqui você pode reclamar de tudo. Aqui a gente está do lado do consumidor. Você pode reclamar sobre aquele novo programa que você contratou e jurou que era ativo. Chegou na sua casa aqui e dá um pouco para você. Você pode reclamar daquele copo de tinta que jurou que tinha 22 centímetros de treca. Chegou na sua casa da sua frimose. Aqui você pode reclamar de tudo. Aquele seu emprego ruim que você trabalha com telemarketing. Você que trabalha com telemarketing, pode reclamar. Hoje tem muita reclamação, né? Aqui na central de reclamações já está formando fila. Pode vir com a fila. Por favor, a fila. Aqui. Aqui pode reclamar de tudo. Fica à vontade. Qual é o teu nome? Você é a Gélica ou você é no Hulk? Só na rícima. Olha minha perna. Não está aparecendo? E você é a? Paula! Paula, você está revoltada. Revoltadíssima, entendeu? E eu? Eu passei até na frente dessa unha gestante. Para reclamar primeiro. Para reclamar primeiro, porque assim, gestante tem meu, ligado? Tem piorinho. Mas olha os velhos primeiro. Então vai começar com a velha. Vai entrar lá em São Paulo. Você é a Gélica mesmo? Vai tomar no curva, reclama. Ou é o Gatina? Vai, Mirá. Então... Está na... Mas o quê? Está na rícima. Está? Estão me planejando. Estão o quê? Me copiando. Entendeu? Pegaram a minha vida. Transformaram num livro. E está dizendo dela. Então alguém está contando a vida. Falando que a vida dela. Mas a vida é tua. É. Ela foi, pegou a minha vida. Sobe toda a minha vida. E transformou num livro. E está vendendo esse livro. Está vendendo bem. Está vendendo. Ela fofa um pouco a vender, né? Para comprar. Ficou com o quê? A história da sua vida mesmo. Desde a infância. É. Tem um secadeira. Que... Não foi benda? Várias coisas. Qual foi o... O crime? É... Senhora Natal. Olhando para você no seu quadro. Então você está revoltada, ô menina. Volta disso, entendeu? Porque quer processar. Quero processar. Porque eu quero ter que respeitar. Mas você não é uma boa? Ah... 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 Então tá bom. Vamos falar com a gestante? Que vamos lá na próxima instalação. Estamos aqui com a gestante. Está a cabernet ou não? Não. É... Sabe, faz o que forma do corpo? O que é? Ah, sim, tudo. É um finto. Qual é o seu nome? Ah, o meu nome é Isabel. É Isabel. É Isabel. O que está falando inglês? Eu não sou do Brasil. Ah, não. Batei tá no Brasil. No cu. Batei até reclamar. Yes. Yes. E, porque se vocês quererem falar assim... агоra cosa, não sei. Isto nem quer falar de novo. Betão, essa pessoa. Me confia tanto. Ela entram no palco igual a mim. Como ela entram. Péssquer Então... Eu falei boa noite, eu falei boa noite, é moixá, isso é meu, isso é meu, isso é meu, ela roubou de mim. Você trouxe da onde? Eu, no sul, no sul da Maripa, no sul da Casa Verde, ela passou pela onde? Eu que moro na Casa Verde, a gente que mora lá, ela não mora na Casa Verde. Mas você fez alguma música? Não, eu fiz uma música, ela descobriu essa música e lançou primeiro que eu. Você pode cantar ou vai cantar no próximo álbum? Tipo, eu fiz um cara que copiando. Destaque daqui a pouco a gente mostra. É que nem a moça, ela tava dando o mesmo pra você. Quer reclamar ainda a cante? Fui plagiada também pela essa música, esse cara tá ganhando muito dinheiro, essa menina tá vendendo também muito bolo, não posso falar. Que menina? Essa aqui vende o bolo da novela. Ela tá copiando? Pasta na cara, né? Você é quem? Ah... Letícia. 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 É Maria da Pai. Eu tenho prova disso, ô... Daterana. Eu... Daterana é honrado. Vai tomar um... Tio Fico. Ah, vai esconder você também. Eu vou ajudar essa pessoa desse mundo. Então, você tem prova que vocês estão tendo. Coloca a prova primeiro atrás de rola, vê pra cá. Cortina. Cadê? Daterana. Tio Fico. Dois do três. Daterana. Tio Fico. Noiz do três. Tio Fico. O dez. Vai tomar um dopo? Tio Fico. Tio Fico. Daterana. Tio Fico. Tá, tá, tá sentando, tá, tá, tô adorando, Numa solta não vou descer, quero descer. Mas eu achei que congelou a galera, mas congelou ali. Cê viu que ela tava ali, o pai da palma não veio que tava velha, entendeu? De louro aqui. O que que eles conhecem que a gente tem esse tipo de aluna? Velha, não. A toca meu foi plateada pelo tio dela. O tio dela que me plateou, porque eu passei a música pra ela, é a paixão do tio dela, porque é tudo de lá do sul, do sul de Recife. Põe aí, o tio bem. Parece essa música, a família não vai ver a família aqui. É o tio Michel, sou azul também, com ele azul, com ele azul, com ele azul, com ele azul, com ele, com ele azul. Olha o cara enchendo de água, porque faz tempo que ela não vê ele. Quando tinha uma mão, com ele azul, com ele azul, com ele azul, com ele azul. 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 Lutas, pode parar com o Rui, para de proteínas. Tô, sabe do vídeo gente? Mas como é a voz original? Olha o olho dela e estira de lá porque é a primeira vez que ela gostou dela, e a letra não é? Caneta azul, azul caneta, foi a caneta que escorreu essa buceta. Ela sai, é isso, do nada. Fala pra ela, não puxa uma primeira vez de volta, quem tem razão, um simbionita, pode aproximar que eu saio. Ela sai do nada, a fala pra ela que é buceta.